A investigação concluiu que uma organização criminosa do Rio Grande do Sul estabeleceu aliança com outra de São Paulo, formada no sistema prisional. Essa união das facções gaúcha e paulista foi parcialmente desmantelada após a mega-operação Irmandade. Segundo a polícia, de cinco anos para cá, essa facção nacional começou a tomar conta da distribuição nas fronteiras oeste do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Os narcotraficantes gaúchos foram obrigados, digamos assim, a se aliar a esses novos distribuidores. Ou seja, essa facção nacional está dominando a fronteira oeste brasileira, a importação da droga e a distribuição a nível Brasil, e os traficantes gaúchos não ficaram para trás. Então, nos últimos dois, três anos, estamos vendo uma associação muito forte, inclusive com gaúchos trabalhando para essa facção nacional em outros estados. A Polícia Civil concluiu que dois líderes e três gerentes do tráfico de drogas no Vale dos Sinos viraram réus pela prática criminosa. Além disso, eles vão responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então agora estamos enviando, no pós-operação, esse relatório parcial, final, de indiciamento desses dois líderes gaúchos, com outros três gerentes operadores financeiros que ajudavam na lavagem de dinheiro obtida, com os valores obtidos da distribuição em solo gaúcho. As condutas ilícitas de tráfico de drogas e de armas e a lavagem de dinheiro movimentavam mais de 10 milhões de reais por mês para o grupo. Eles usavam contas de pessoas físicas e jurídicas como laranjas. Os chefes da quadrilha atuavam em estados como Santa Catarina, São Paulo e Paraná. E outros já presos determinavam ordens de dentro de presídios no Pará e no Rio Grande do Sul. Cinco criminosos envolvidos diretamente no esquema foram indiciados.